Paulo, hoje visitas ilustres aqui no nosso programa do meio-dia, recebendo aqui as representantes da Associação Mulheres de Peito, aqui de Piuí, que vieram aqui para falar sobre o Outubro Rosa e também sobre as ações que o Grupo Mulheres de Peito vai realizar aqui no município de Piuí. Exatamente, visitas ilustres, muito obrigado pela presença de todas vocês, a Grécia, a Fátima, também a Imaculada, muito obrigado. Obrigada pela presença, sejam muito bem-vindas, uma excelente tarde para todas. Vamos começar com a Grécia. Grécia, você é vice-presidente lá do grupo da Associação Mulheres de Peito, fala para nós sobre um pouquinho da associação, da história dela, para as pessoas assimilarem o trabalho que vocês fazem, tão importante, necessário, tanto na prevenção, quanto também no apoio daquelas pessoas que são vítimas de câncer, o trabalho que vocês fazem em relação a isso. Boa tarde, seja bem-vinda, a palavra está com você. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Só ajusta o microfone dela um pouquinho, Paulo, isso, ótimo. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui mais uma vez pela acolhida. E é nessa palavra de acolhida que a gente começa, então, a nossa presença aqui, mostrando o que a Casa Rosa faz, que é assim que a gente chama a nossa associação, né? É uma longa história como ela foi criada, mas eu vou me dar uma enxugada, né? E contar que a gente, que as nossas ações, não só em outubro, como o ano todo, é o acolhimento. É esse aconchego que a gente dá e recebe das assistidas e todos que lá chegam, né? E como em outubro o mundo todo, né? É voltado para essa causa, a gente trabalha o ano todo. Então, a gente deixa a nossa agenda livre para atender todos de fora. Porque aqui em Pinhuí a gente faz esse trabalho todos os dias, todos os meses, né? Fazendo essa conscientização da prevenção precoce do câncer de mama. Então, nesse mês de outubro, final de setembro, nós fomos para Teresina, Piauí, para um encontro de entidades filantrópicas pela saúde da mama. E foi, assim, uma experiência única e buscar conhecimento, trocar ideias, né? E a gente fica, assim, assustada com o aumento dos casos de câncer de mama. Mas a gente não desiste. E o que a gente faz na Casa Rosa? A gente empodera essas mulheres, a gente resgata esse feminino dela, né? E aí perguntam, mas vocês são tão felizes porque a gente não trabalha com vitimismo. A gente transforma a nossa dor, né? A gente resignifica essa dor em alegria, empoderamento e esperança. Então, as pessoas param, mas, ah, vocês ficam em festa, em calendários, mas a nossa proposta é essa. Mostrar que a gente não deixou de ser mulher, por mais cicatrizes que o corpo carregue. Então, a gente está ali para mostrar para essa mulher que está passando, ou já passou, ou está no meio do tratamento. Porque uma vez paciente é para a vida toda. Então, que seja com qualidade, com alegria, com amor. E uma ajudando a outra, né? Como se diz a nossa amiga imaculada, na Casa Rosa a gente pode tudo. A gente pode chorar, a gente pode rir, a gente pode dançar. Mas a gente pode cuidar uma das outras, né? A gente está ali para trocar experiências, para mostrar que elas não estão sozinhas. E aí a gente faz rodas de conversa, café com prosa. Temos a parte de artesanato. É uma associação formada por mais de 90% de voluntárias, pacientes, né? Temos as voluntárias que fazem parte da comunidade. Mas nós, pacientes, que estamos à frente buscando todos os nossos direitos. E também mostrar que temos deveres com a comunidade, conosco mesmos. Então, precisamos desse enfrentamento, mas com leveza, com serenidade. Porque o tratamento é longo, é doloroso. Mas com o apoio de todos, principalmente da família, dos amigos. E saber que tem um espaço para que ela possa chegar e se abrir. Porque chega o momento do tratamento, a família cansa, porque é muito longo. E esse resgate dessa mulher não é da noite para o dia. Então, lá nós temos profissionais para nos ajudar. A gente busca fazer com que essa mulher volte para a vida dela social, para a vida dela afetiva, para a vida dela de atividade física, né? E a pandemia afastou essas mulheres. Então, agora que a gente está começando a trazer de volta essas mulheres. Muitas estão no papel de avós. Então, assim, o grupo hoje está pequeno, mas a casa não para. Então, tivemos... Fomos agraciadas com o Hospital PHD, que iluminou o prédio todo, né? Ele é parceiro todo ano. Quando ele inaugurou, ele nos convidou, né? Para fazer parte dessa inauguração, com um jantar especial para as mulheres de peito. A gente ficou, assim, muito honrada. O Sinai também, que é uma parceria, assim, de coração, que a Ayusa faz conosco. Infelizmente, ela teve uma perda, né? De uma senhorinha, que virou uma estrelinha rosa, como ela disse. Então, teve só a luz rosa no Sinai, né? E o Fórum de Pinhuí também está abraçando essa causa, iluminou o prédio. E a gente pede para toda a população, quem puder, botar uma luz rosa na porta da casa, acender. Em consideração a todas que estão passando pelo tratamento, aquelas que já se foram, né? Porque a gente também não pode ficar presa só no Outubro Rosa. A gente tem que ter em mente que esse trabalho é contínuo, é todos os dias. Porque nós, seres humanos, temos essa deficiência de esquecer. Então, o Outubro Rosa é um barulhão, né? Isso. Às vezes a pessoa acha que é só botar um laço na porta do seu comércio, é só postar, curtir. Não, a gente tem que ter atitude. Serve para jogar a luz nesse mês, mas para reforçar para o ano todo. Para reforçar e a gente trabalha o ano todo. Então, a gente fez a ação de participar lá em Teresina, Piauí. Ficamos lá do dia 27 até o dia 30 e fizemos a abertura do Outubro Rosa lá em Piauí. Então, assim, foi muito bacana o encontro de entidades filantrópicas pela saúde da mama. Somos associadas à FEMAMA, né? Onde de lá saem as políticas públicas para que aconteça mais rápido essas mulheres terem atendimento, né? Nos seus hospitais, na sua região e tudo mais. E esse ano, o nosso lema, né? Que a gente vai trabalhar o ano todo é empatia por mais vida, né? Então, quando se tem empatia, você está dando um colo, independente se ela é paciente ou não. Principalmente se ela for uma paciente. Porque as pessoas hoje, depois da pandemia, estão muito assim, distantes, engessadas, com medo uma das outras, né? E tudo que a gente precisa é desse aconchego, é dessa empatia para que a gente possa sentir-se acolhida. E é esse acolhimento que a gente oferta na Casa Rosa, né? Que ótimo, fantástico. Parabéns pelo trabalho de vocês. E se deixar, eu fico aqui falando até, né? Porque aí vai fluindo, né? Eu fiz um tanto de cola assim, mas... Não, mas vai dar tempo de você falar assim, sem dúvida. E é isso. Essa questão da empatia, ela é muito importante que a gente vê também nas outras campanhas dos outros meses, né? A gente passou agora pelo setembro amarelo e também o tema, o lema, foi a questão da empatia, né? Da empatia. Ter mais empatia com próximos parece que está generalizado na sociedade justamente por causa da pandemia, né? Isso, porque as pessoas... Desocializou, né? É, desocializou, isso mesmo. A questão do contato com o próximo, né? Todo mundo fica com medo e quando a gente é paciente, as pessoas acham... Ai, será que é contagioso? Será que eu posso tocar nessa pessoa? E tudo que elas querem é um abraço, né? E a família às vezes cansa e a gente tem uma necessidade enorme de estar falando. Por isso a importância de ter um grupo, uma rede de apoio. Porque às vezes, igual lá, a gente recebe hoje qualquer paciente com qualquer tipo de câncer, porém feminino, para não perder a nossa essência de mulheres, né? Então chega lá, a gente mostra, ai, eu estou com isso aqui, estou sentindo aquilo. Então a gente tem essa liberdade. Você passou por isso? É assim mesmo? E aí a gente vai trocando essas informações, orientando, buscando, porque às vezes acabou de sair da consulta, mas depois de dois dias surgiu alguma dúvida, né? Então temos um grupo de WhatsApp, além de ter o café com prosa na Casa Rosa. Então a gente tem essa liberdade de conversar uma com a outra, né? E uma vai, não, isso aqui não funciona. Vamos chamar o profissional tal. Então, assim, é uma língua que todas falam, né? Que às vezes em casa, todo mundo segue a sua vida. Nós não. Nosso ritmo é outro. É todo dia a gente se reinventa, né? Porque a gente ri, a gente leva essa esperança, mas também temos as nossas dores, né? E às vezes as pessoas não conseguem enxergar a gente fora do nosso papel de associada de paciente oncológico. Acho que a gente é só... Porque hoje nós estamos lá na diretoria, fazemos parte da presidência e vice-presidência. Mas isso é só um título. Mas não deixamos de ser paciente. Então nós também temos necessidades, nós também precisamos de colo, né? Então é um apoio. Ninguém é mais nem menos. Estamos todas indo para o mesmo barco remar. Assim como a gente faz parte também do Dragon Bolt. Aproveitando o gancho, porque eu falo muito e eu fico assim ansiosa. E nesse Dragon Bolt é uma modalidade que a gente faz um movimento que não deixa desenvolver o linfedema. Que é um inchaço do braço onde a gente fez do lado que foi feita a mastectomia. Então já é o segundo ano que a gente vai participar lá em Brasília. Ano passado a gente trouxe medalha. Nem barco a gente tem, mas são os atletas. Fizemos bastante atividade física, né? E esse ano a gente está voltando também para Brasília. Semana que vem, né? Com a graça de Deus vai dar tudo certo. E troca de outras experiências. Excelente. Muito bem. A Grace, ela é vice-presidente da Mulheres de Peito, da Associação Mulheres de Peito. E aqui estão as diretoras, a Sebastiana Fátima e Imaculada Tomé, que fazem parte da diretoria. Gostaria de ouvir vocês também sobre o trabalho da Casa Rosa, as experiências. Fala um pouquinho para nós, Maculada. É, bom, a Grace já falou tudo. Ainda bem, né? Sobrou pouco para falar. Mas o nosso trabalho na Casa Rosa é muito gratificante. É muito gratificante. O acolhimento, o empoderamento que a gente consegue passar para as que estão chegando, né? Que estão passando pelo que nós passamos. Nós temos a experiência. Então, nada mais é melhor do que uma pessoa que já passou por aquilo, que tem experiência para acolher, né? Essas pacientes. E eu me lembro bem, a Grace falou, quando eu cheguei na Casa Rosa, que não era ainda na Casa Rosa, era em outro espaço. Eu cheguei e a Maria Zilma falou para mim, nossa presidente. Imaculada, você está chegando, conta a sua história, conta como é que foi. Eu falei para ela, olha, Zilma, eu vou falar, mas eu acho que eu vou chorar. Ela falou assim, aqui você pode tudo. Então, isso eu não esqueço. Isso ficou em mim. E agora eu sei que lá eu posso tudo mesmo, sabe? Posso ser eu, eu posso contar a minha história, eu posso contar as minhas dificuldades, como dizem, os meus perrengues, né? Tudo que eu passei. E o cotidiano da gente. E acaba que a gente, cada um conta a sua história, conta a sua coisa, chega a sua vida. Chega um, chegou outro, chega uma família que a gente acolhe, que empodera. Que a família fica muito desorientada nessa época que a mulher tem o câncer de mama. Eles não sabem como agir, eles não sabem se falam sobre a doença ou se não falam. Ou se toca a pessoa, se pode, se não pode, como é que age? Então, a gente sempre tem a roda de conversa com psicólogas voluntárias que vão na roda de conversa, que orientam, que ajudam muito. Tem os psiquiatras que são voluntários também, nós trabalhamos só de voluntariado. Que bom. E lá é uma alegria, é muito bom. A gente chora aqui, eu estou querendo chorar. Eu sei que a Casa Rosa, a associação, para mim, foi um divisor de alas. Que bom. A Casa Rosa antes, a Casa Rosa depois. Que bacana. Você enfrentar um câncer, uma doença com autoestima elevada, tendo essa empatia, esse abraço, faz toda a diferença. É só mulher de peito. A dona Sebastiana também falar com a gente aqui um pouquinho sobre... Então, eu faço também parte da diretoria, né? Lá da Casa Rosa, né? Fiscalização da Casa Rosa. Isso é muito bom para a gente. Eu tive o câncer lá em 2012 e me senti assim, bem acolhida pela casa. Eu fui muito parada pela casa também, sabe? Ali também eu já chorei. Ali também eu já ri. Ali também eu já encontrei muita gente que precisou da gente. É como a Grace falou agora, né? Ali a gente está para chorar, está para acolher, está para escutar e está para ouvir o que o outro vai falar. Não é porque nós estamos ali que a gente também não necessita de escutar. Nós também estamos escutando. E para a gente é muito bom. A gente também dança lá, viu? Coisa boa. Quando a gente está meia triste, a Dorinho vai lá e faz uma musiquinha lá. Lá tem uma dancinha, lá tem uma ginástica. A gente não esquece dela também, não. Ela não é uma mulher de peito pelo problema nosso, mas ela é uma mulher de peito pelo acolhimento nosso, entendeu? Ela também é muito voluntária com nós, né, Grace? Ela faz muito parte da nossa vida. E foi assim que a gente também anima outras pessoas. Porque todos os dias, a Grace sabe, como a Amaculada também sabe, chega pessoas ali que às vezes, num desespero, que na rua você vai encontrar uma pessoa que não vai te ajudar. Às vezes ela vai te atrapalhar um pouco, né? Às vezes até pensando assim, nossa, seu problema não tem cura. E tem cura. A gente precisa curar primeiro o astral da gente. Porque quando você cura a sua vida por dentro, assim que você levanta e sai, é que a cura começa a acontecer. Porque o que vai matar a gente é a depressão, é o desânimo, é o cair e não querer levantar. Quando a gente levanta, então a gente levanta com força, com coragem. E quando a gente encontra um em outro, dando a mão, chorando junto, cantando junto, abraçando junto, até dançando junto, é que a gente sente a força. E eu tô aqui com muita força, porque eu tenho a força dela. Essa aqui foi pra Terezinha, mas eu senti tanta falta dela, que eu não cansava de ligar. Grace, você tá bem? Osinho, você tá bem? Então, eu acho assim, a gente sente muita falta. Por quê? Vira uma família. Porque nós viramos uma família. A gente tá ali dentro, quando a gente chega pra tomar o café, parece que a gente chegou na minha casa, ou na casa de qualquer uma delas, pra gente ter aquele cafezinho nosso. Ô, pessoal, conta aqui, vocês falaram muito do serviço voluntariado lá. Como que faz pra procurar a Casa Rosa, quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, pra poder ajudar, pra poder se voluntariar também? Precisa ser paciente, oncológico ou não? Como que é essa questão do primeiro contato lá com a Casa Rosa? Basta ir à Casa Rosa. Basta ir. Basta ir. A gente recebe doações de todas as formas, seja de abraço, seja a pessoa, ah, eu quero ajudar. Lá a casa é aberta. Lá você pode ajudar com a limpeza da casa, você pode ajudar fazendo artesanato, fuchico, né? Pode ajudar, temos oficinas de caixinhas de decopagem. Então, estamos agora com aula de espanhol, porque devido o nosso Dragon Bolt, né? Porque agora nós estamos muito chiques. E o ano passado foi internacional, foram sete países. E a língua que a gente mais conversou lá foi o espanhol, que o inglês a gente não domina, né? Só o yes e ok. E aí a gente fez um embromation lá em espanhol e a gente ficou muito curiosa e muito estimulada a aprender essa língua, né? E Deus nos abençoou com uma voluntária, não paciente, e ela está ofertando um curso de espanhol para as assistidas, né? Muito bom. Então, nós estamos amando, né? A Imaculada já, ela já domina um pouquinho, porque ela é experta, que ela já fez os outros cursos, mas a gente está engatinhando. E a Casa Rosa, basta chegar, chegar e falar que quer, participar, e a gente vai encaixando, porque cada um vai ter um perfil. Então, às vezes chega, a pessoa passa, como que eu posso ajudar? O que que eu posso doar? Vocês recebem doação? Sim, de todas formas. Nós não somos assistencialistas, mas às vezes a pessoa chega e fala assim, mas eu quero doar uma cesta. A gente recebe, claro, e aí a gente bota no grupo, porque às vezes tem alguma paciente que perdeu o benefício, que ainda não conseguiu se estabilizar. Então, a gente fica atenta a essas mulheres e entrega para elas. A gente faz esse encaminhamento, né? A gente faz essa ponte. Pessoas doam retalhos, bijuterias. Então, a gente vai fazendo lá tudo o que a gente ganha. E se não serve para nós, a gente encaminha para quem precisa também. É entidade ajudando a entidade. Que ótimo, muito bom isso. Pessoal, é o seguinte, lá na Casa Rosa, a gente chora, a gente ri, a gente dança, a gente conversa, e a gente também promove eventos, né? Que está havendo o evento aí, dia 21 de outubro, o terceiro reencontro do Pio Iense Ausente. Roda o vídeo para nós aí, a propaganda. A Associação das Mulheres de Peito de Pio I apresenta Terceiro Reencontro do Pio Iense Ausente, em celebração ao Outubro Rosa. Será uma noite memorável ao som do melhor cover do rei Roberto Carlos, Gilmar Miranda, e mais um Super Show com André Gouveia. Dia 21 de outubro, sábado, na Fazenda Lindomar Gonçalves. Vendas de mesas antecipadas na Casa Rosa, ou ligue 37998431082. Realização Associação Mulheres de Peito. Apoio Onda West Multiplataforma. E como que está a expectativa para esse evento? Nossa, muito ansiosas, né? As mesas, graças a Deus, a gente nem pode fazer propaganda que temos mesas, né? Para vender. Às vezes, as pessoas estão na lista de espera, porque como muitas reservaram com antecedência, às vezes, chocou com o outro evento que eles teriam na frente, né? Aí a gente consegue fazer essa troca, né? Mas, está caminhando e a gente aguarda, como sempre, porque o que a gente promove mesmo nesse baile é a celebração à vida. Celebração à vida, muito bem. Claro que a gente não quer ter prejuízo, mas a gente, o nosso objetivo é a celebração à vida, porque a gente também precisa celebrar, a gente precisa comemorar, né? Então, às vezes, as pessoas ficam assim, ah, vocês ficam fazendo baile, acham que porque a gente é paciente, que a gente também não pode sorrir, que a gente não pode participar da vida social. Não, não é isso, não. Então, é isso que a gente quer mostrar, né? E também, do ponto de vista financeiro, a importância que tem esses eventos para a manutenção de todo esse trabalho que vocês fazem. Porque a nossa casa, como não é assistencialista, nós temos despesas, a gente paga aluguel, água, luz, a gente ganha internet. Mas a gente tem que fazer um trabalho para manter a casa, para a gente estar buscando esses direitos para essas mulheres, né? Então, a gente tem doações, né? De algumas pessoas que nos ajudam, mas é pouco. A gente vende nossos produtos personalizados, que são camisetas, agendas, bonequinhas, que contam a nossa história. Os artesanatos, né? Panos de prato. E a gente vai. No inverno, a gente faz caldinhos, né? Na quarta-feira. E a gente envolve toda a mulherada para ter essa dinâmica na casa, né? Que ótimo. Mas a gente, como todo brasileiro, né? A gente não desiste, porque é uns perrengues, mas a gente espera um dia ter alguém para poder nos ajudar no sentido, assim, da gente não ter que preocupar com essa despesa fixa, né? Para a gente ter essa leveza de chegar, de poder estar só ali, ah, hoje eu vou lá ficar duas horas, né? Porque a gente também tem uma vida. A gente também é mãe, a gente é filha, né? E a gente é dona de casa também. Outras voltaram para o seu trabalho, né? Então, a vida, para algumas, continuaram no ritmo delas. Outras não conseguiram voltar. Eu, por exemplo, não consegui. Eu fiquei com uma sequela no braço. Eu tive um encurtamento no braço direito, do lado que foi feita a mastectomia. Então, eu não consegui voltar para as minhas duas profissões. Mas hoje eu sou muito mais feliz sendo voluntária na Casa Rosa. Trabalho muito mais. Mas é um prazer do que ficar em casa curtindo ali ou ficando de vítima, né? Então, é essa tecla que a gente bate. Vitimismo não combina com mulher de peito. Nós não somos, só para fechar, nós não somos invisíveis, né? Porque muitas pessoas acham que aquela pessoa que mora em uma condição precária, o mundo fala, são pessoas invisíveis. Não. Todo mundo enxerga, todo mundo. Nós, mulheres de peito, somos ignoradas. Porque toda pessoa que tem uma certa deficiência, a sociedade, ela rotula. Então, a gente não quer ser ignoradas. Por isso que a gente levanta a nossa bandeira de mulheres de peito e corremos atrás de novas modalidades e somos associadas a essa Femama. Porque a gente tem que buscar lá fora. A gente tem que buscar o poder dos governantes para que se faça acontecer. Como eu disse antes, não adianta pintar tudo de rosa, enfeitar tudo de rosa, se não tem atitude. É igual a fé. Está certo. A fé sem ação fica morta. Morta. Morta, né? Ô, Grace, quero te agradecer muito por ter vindo aqui, trazer essa mensagem para toda a população piuiense, também de toda a região que nos ouve, a importância desse trabalho que vocês fazem, parabenizar vocês, cumprimentar, leva um abraço a Maria Zilma, também pelo trabalho que ela faz. Ela deixou outro para vocês. Tá? E as suas considerações finais. antes disso, Grace, eu só queria passar aqui o pessoal no YouTube, Patrícia Siqueira, Maria, a Fátima, tá todo mundo aqui parabenizando, muito trabalho de vocês. Agradeço muito a todos que estão nos ouvindo, que nos apoiam de alguma forma, né? E a gente pede aí, siga a gente, Mulheres de Peito, né? Vá lá conhecer a nossa Casa Rosa, conhecer a nossa história, porque se a gente for ficar aqui contando, gente, a gente vai ficar aqui no mesmo. E não vai ser possível contar tantas alegrias também, né? É muitas perdas, né? Ao longo da nossa caminhada, muitas já viraram estrelinha. Eu fico emocionada, estrelinhas rosas, mas a gente tem que segurar a onda e continuar dando força para as que estão chegando, né? Então, agora, sábado, nós vamos para a Vagem Bonita, domingo vai ter a missa, a gente busca muito essa espiritualidade também, para a gente estar sempre em sintonia com Deus, cada um na sua fé, né? Para a gente não perder esse foco, né? Porque é corpo, mente e alma. Então, a gente busca sempre estar neste equilíbrio. Então, que a gente possa estar sempre feliz na maneira, dentro da possibilidade do momento que está passando, mas que a gente não desista, né? Que a vida vale a pena, eu sempre falo, vale a pena viver em vida, né? Então, vamos se cuidar, vamos se tocar, vamos fazer a prevenção, cuidar dos exames, porque se procura, acha ótimo, quanto mais cedo, melhor, né? Porque aí busca, você está mais saudável, e não deixe para amanhã, que você pode fazer anteontem. Está certinho. Dona Sebastiana, muito obrigado por ter vindo aqui, agradeço. E a, falando, a Grace falou que vai ter a missa, a missa vai ser na Santa Bárbara, essa missa é às 6 horas da tarde, a gente quer que as pessoas levem um lencinho lá, né? Porque nós vamos homenagear as mulheres lá falando desse dia tão maravilhoso, esse mês tão maravilhoso, que o ano inteiro é maravilhoso, mas esse mês também é. E convidar as pessoas para ir lá nessa missa das 6 horas na Santa Bárbara. É amanhã? É domingo. É domingo. Domingo. Às 6 horas da tarde. À Santa Bárbara. Na igreja Santa Bárbara, Nova Piuí. Quem puder, na hora do ofertório, levar um lenço, né? Para a gente oferecer para as nossas assistidas, né? Porque nesse momento de tratamento, usam muito, né? E precisam. Então vai ser, assim, muito satisfatório receber a comunidade, né? E saber que elas puderam contribuir de alguma forma. Ótimo. Foi uma gratidão muito grande chegar até aqui. Ah, que bom. A gente fica feliz de receber vocês aqui. Sintam-se sempre em casa. Deus abençoe muito vocês. Obrigado. A dona Imaculada também aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui trazer a mensagem da senhora. E seja bem-vinda sempre aqui ao Onda Oeste. Nós aqui agradecemos, Edgar, ao Onda Oeste pelo acolhimento, tá? E é só gratidão. Só gratidão a todos, né? Por estar aqui, por estarmos divulgando o nosso trabalho, a nossa missão aqui, né? Que é o acolhimento das pessoas, é o empoderamento. E é muito gratificante a gente poder estar aqui disposta, com saúde, né? Que bom. Isso mesmo. E levando esse recado para todos, né? E estamos lá na Casa Rosa, viu? As ordens, tá? Com um sorriso. Com muita empatia. Com muita empatia. Isso mesmo, Igreja. Muito obrigada. Vida longa à Casa Rosa. Que Deus continue nos abençoando. Tá? Sucesso para vocês. Obrigada. Grande abraço, pessoal. Meio-dia e 34.